Com sua bazuca na minha nuca, eu disse vai Cês é feio demais, doido Cadê ele ter um bafo de bosta do cara? Tá ligado, tá ligado, mano Tá ligado E aproveita, mano, já vai deixando o seu likezão, 77 casão na live Tamo junto, é nóis É isso, Daphne Pular os falidão, pular? Ah, não Time for the fireball Rio Level, para de ser burro, tá virando as costas pros caras Fazer uma informação confidencial, vamos ver O WO, será? Meu Deus do céu Será que a gente já vai ter que preparar o próximo X1? Que vai ser o jogador do meu time Upgame, pra quem não sabe eu criei uma guilda Tá jogando NFA Vai jogar aí Novidades em breve do meu bruseiro apelão Já pode dizer já? É, o que quer dizer? O que é? Não pode dizer, não Não saiu de nada, não Vé, te vou contratar aí Será os jogadores do... Ih, rapaz 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 Tem um flanqueando no muro Boa, boa 3x3 isolado Pode ruxar que eu tô vendo aqui Tem um aqui, vindo pra mim Dois, dois aqui, só dois Cuidado, vindo Ele me deu o campo da... de costas Tem um aqui no frente Eita desgraça, Nauta Eita, foi de bocão, Nauta Boa, Nauta Charim, puto, nervoso Bala, foco, derrubou mais um A argumentação caiu com fogo curto Foi mal, mano Foi mal, mano Eu que dei mole Queria tretar com o cara das costas Não, eu dei mole e não dei Porque tipo assim Eu me posicionei pra trocar Já tinha um flanqueado no costas, mano O cara é rápido pra flanquear, mano Que isso O cara é bom, o cara é bom Quem tá passando a cao agora é o Noda Vocês já sabiam dessa mudança? O Noda tá passando a cao Eu acho que o Charim não tá triste não, galera Por que que vocês acham que ele tá triste? Ele fechou a live sem avisar? Ih, rapaz Eu falo com ele Pra ver o que aconteceu com ele Liga pra ele Liga pra ele aí, o cara de bolacha Pra nós ver Lá o de bolachão Aí liga pra ele lá o de bolachão Liga aí Explica o acontecido, Will, né? Explica o acontecido Explica o acontecido Ô Primo e Trova, será? Tá tudo bem com o Charim, galera Tá tudo certo Falei com ele já Tá tudo bem, tudo certo Tudo certinho De boa? Tem que começar a motivar as pessoas Quando ele Quando a pessoa tá online, né? E falar, tipo Motivar Já entendi Ó Oprimiro ele, tá? Na hora aí Oprimiro ele Não é isso, Tropinha? Eu acho que deve ter, né? Sei lá Ou, né? Alguma coisa assim Que às vezes não é Não é reversível, né? Isso eu falo bonito E tipo assim O cara Se ele ganha É a lenda O mito Se ele perde uma partida Duas Já é um filar da puta, né? Então oprimido Oprimiro ele No chat, eu acho Aí ele fechou a live Putaço Que realmente, mano Assim Eu não Eu ficaria de boa, né? Eu não deixaria ninguém falar um cara de merda Quer dizer, eu deixaria sim Não falava nada Mas É Às vezes o cara não tá no dia bom, né? Tropa Tá ligado Passado Tem que passar Passar Tipo Motivação, tá ligado, galera? Pô, chega a elogiar o cara, tá ligado? Tá ligado Quando eu erro Eu levo o cara Hate ruim Muito ruim Mas essa é a vida É É Tá ligado Imagina agora vocês Vamos 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 fazer assim, ó É Fase boa Sim Fase, velho Não pode jogar muito bom Como assim que Precisa ficar com... Pá Pra que tu doçou o cara Mas, mano É horrível Quando tu não tá no dia bom E o chat todo pega no teu pé É horrível É horrível É horrível Tá ligado, mano Tu olha pro lado Pô, não sei o que Tá ligado É ruim mesmo Eu já meio que acostumei, né? Porque... Já tomei cada tombo, né? Tropa Que a gente aprende, mano Mas... Que nem diziam outras coisas da vida, né? Tropa É isso Quebrou, quebrou o computador? Põe a cidade com meus guardas Lá de moldes Pouco Focasse na pessoa Quando a gente Ronda Quarentena Vida Dead God fala sobre a LGD O que você acha do Dead God sobre? Que vô... Esse cara é muito liso aí Não dá, não, mano Muito liso Cara, né? Que vô... Você acha do Cebolia da LGD Falar que vão fazer de tudo Pra atrapalhar vocês Então ele respondeu Por isso não ganham nada Ao invés de focar em ser campeão O foco é atrapalhar os outros Caralho, piado Caralho, cara, na ideia de God O gordinho oprimindo a LGD Na outra caixinha de perguntas tem dizendo Os caras da LGD falaram que vão prejudicar vocês na final Então ele respondeu Boa sorte pra eles Enquanto estou preocupado em nos prejudicar Estamos treinando e fazendo o nosso O Cauê e o Loki também da B4 falaram sobre Los grandes falando que vocês não vão ganhar o título Porque eles não vão deixar É pra rir? Então o Cauê colocou isso daí Caralho Comprimei, né Mesmo da LGD com medo de um suco O chat falou Mas eu acho que ele apagou O chat falou Que ele falou assim Que a gente não ganha nada Não sei Isso é verdade, ele não mentiu Não, ele falou a verdade Isso aí nós temos que ser Né Tropinha Nós temos que ser Sinceros um com o outro Realista Realmente ele falou a verdade Que as vezes a gente não quer escutar Mas, não é isso? Mas Ele tá certo Eu mentiu E vai, o cara tá te colachando Que vai babar? Não, mas ele não mentiu Ele falou a verdade Fala no chat aí Cebolinha nativa não responde em parpa Eu respondo De quem? De quem? De quem? Caraca, mano Quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Não, mano Desejo muita luz e sucesso na vida Que ele siga Valeu meu amigo Desejo muita luz na caminhada Muito sucesso Que consiga trazer esse título aí Para... É, tem que trazer os três pontos para casa Valeu, valeu É nóis no parceiro Então o papai fala sobre Eu sou o papai também falou sobre Galera, tô suave daqui Não vou me atrasar com essas coisas de partida Só nós sabemos o que rolou dentro do jogo E o que vai continuar assim Podemos ter certeza Que na bala a nós resolve Nas safes também, né? É o dedo E pra que time você está torcendo, meu parceiro? Eu não perco essa copa por nada Comenta... Banho Amiga É É Me ligou Algo Coz Lawar-condicionado ali Claro que eu tô com o Schwab Seaf Começou Só quever Começou Começou? 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 And I will not forgive those who hold me down